Oi pessoal, mais um Juju Novidades no ar e hoje eu vim trazer uma super novidade, sei que vocês viram aí, já deixa bastante like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe. Sim gente, parece que o novo filme do Lucas Neto, Gincana na Netoland, já está na Netflix, então como sempre eu vou ali conferir na minha televisão se já está disponível, tá bom? Comenta aí se você já viu, se está disponível na sua, comenta aí para me dar ânimo e para ver que realmente está, se está na sua, se não está na minha, vamos lá ver, tomara que já esteja na sua, já esteja na minha, já esteja na de todo mundo para todo mundo assistir, tá bom? Então vamos lá ver na Netflix se realmente o filme já está lá, quem está animado fala eu, 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 então gente já coloquei aqui e ó, já está ali ó, tá vendo? Vamos ver se, se eu clicar ali já vai poder assistir, será gente? Vai para cá, para cá, para a cacetinha, isso, opa, não, aqui, vamos ver, vai, vai, já gente, que legal, então pode assistir aí na sua casa, tá bom? Eu vou assistir, depois você comenta aqui para ver o que vocês achou do filme, tá bom? Eu vou assistir! Então, tchau, tchau!